Olá, os parlamentares brasileiros do Mercosul tiveram um encontro recentemente com o alto representante geral do bloco, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Na pauta, mais investimentos na área de infraestrutura e a possível entrada de novos países no Mercosul. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento, o senador Inácio Arruda, que é um desses parlamentares integrantes do Parlação. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigado a você, Anja. Os trabalhos dessa nova legislatura praticamente começam com esse encontro. Dá para dizer que esse encontro deixou uma diretriz de atuação dos parlamentares? Claro. Primeiro, um prazer voltar ao argumento com você. Acho que a palestra do Samuel, foi a primeira atividade da nossa representação, digamos assim, dos brasileiros que participam como parlamentares do Mercosul. Acho que deu uma ideia ao Samuel, hoje que ele está numa posição de uma espécie de executivo-chefe do Mercosul, precisava dessa função, porque senão ficava a presidente Dilma, a presidente Kirchner, o presidente do Uruguai, depois o presidente do Paraguai, então o Lugo e todo mundo se revezando e não tinham condições de dirigir. Então isso criaram uma função executiva e exercida por uma pessoa especialíssima que conhece muito a realidade nossa da América do Sul, conhece muito o mundo, mas conhece especialmente a nossa América do Sul. Sabe que a nossa integração, e hoje você levantou que nós podemos ter novos membros, além da Venezuela, nós podemos ter a presença de novos países da América do Sul. Isso significa que nós vamos começando a formar uma espécie de bloco econômico com quase meio bilhão de pessoas. Pelo menos isso disse o embaixador, que ele começava a discutir agora com o Equador e com o Bolívia, que já é um membro... A Bolívia já é um associado do Mercosul, bastante ativo, porque tem participado de muitas reuniões com o bloco, tanto do ponto de vista de governo como parlamentar. O Chile também participa muito ativamente com a presença parlamentar e como executivo, mas o Chile ainda está muito amarrado no acordo com os Estados Unidos, mas sabe que cada vez precisa se relacionar mais aqui dentro da América do Sul e que está sendo muito bom o momento que está vivendo a América do Sul. Então a formação desse bloco é bom para o Brasil, muito bom para o Brasil e é excelente para os nossos sócios, porque eles ficam também com acesso ao mercado brasileiro, que normalmente esse mercado brasileiro é muito acessado pela Europa, pelos Estados Unidos e pela Ásia, e não é acessado pelos nossos vizinhos, que é uma coisa absurda. Entrar no bloco significa privilégios tributários e uma troca? Vantagens tributárias, praticamente determinados produtos, ou a maioria dos produtos zeram tarifa, então isso é como se você estivesse produzindo no Brasil, então é uma vantagem especialíssima do ponto de vista das relações entre os Estados, parte do acordo com o Mercosul. Eu fico com uma expectativa enorme porque a entrada da Bolívia, ela, e em perspectiva do Equador, ela gera um impacto também na Colômbia, e a Colômbia é o segundo país em população da nossa região. Tem centros urbanos e de atividade econômica, cultural, social imensos. Bolívia também tem. La Paz é uma coisa maravilhosa, em termos de explosão demográfica nos últimos anos. Então, acho que nós criamos condições muito boas dentro do Mercosul. E uma crítica que, em geral, a gente ouve em relação à democracia, à discussão no Parlamento do Mercosul, é que o Brasil, que representa grande contingente populacional, grande potência econômica quando se discute com os outros países do mesmo, se fosse ter uma representação proporcional ao papel que ele ocupa, seria praticamente hegemônico ali dentro. A entrada de novos países faz com que o Parlamento do Mercosul tenha mais força também? Aumenta a força do Parlamento e aumenta o equilíbrio. Se ficamos nós, Paraguai e Uruguai, então o Brasil fica somando Uruguai, Paraguai e Argentina, esses três países hoje, somados se a representação for considerada, do ponto de vista demográfico, o Brasil teria uma bancada superior à soma dos três. Seria algo inaceitável, o Bloco não aceitaria. Com a entrada da Venezuela, aumenta um pouco o equilíbrio. Se entra a Bolívia e o Equador, então já ficamos ali meio a meio. O Brasil com uma bancada muito grande, com uma força muito grande, parlamentar, de representação social, digamos assim, política e econômica muito grande. Então, isso se reflete, digamos, na discussão dos fundos que vão trabalhar com várias atividades, seja infraestrutura, seja cultura, etc. Se o Brasil é o maior aportador, na verdade, também termina aquela ideia de que eu sou o que ponho mais, então eu quero mais vantagens, tá certo? O Brasil tem que trabalhar com isso com muito cuidado, com muito zil. Acho que a ida do Samuel, inclusive, dá uma referência de que o Brasil quer essa integração. Ela é muito importante para nós e nós não queremos uma integração atropelando os nossos...